Chegou a hora, Leão do Piscinho. Fortaleza chegando, preparado na Libertadores e vem mais aí! Gol! É vai ou racha pra fase de grupos da Libertadores. Bora, Leão! Vamos, tricolor de aço! Tudo pra trás é a bola de um gol, vale o gol, vale o gol, vale o gol, vale o gol! Faz barulho, Leão! Ferro Portenho versus Fortaleza. Quinta, 16 de março, às 19h. Com o Nebol Libertadores, no Paramount Plus. Futebol do nosso jeito. Futebol do nosso jeito.